Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, vou fazer aqui um Runners vs Novos Caos galerinha Então, vamos deixar o like aqui embaixo, vamos explodir o like aqui embaixo galera E partiu, vamos lá Ah rapaz, não tem nenhum, não tem nenhum sinalizador aqui mano Bah, que foda Galera, Runners vs New Cars que tem o Tempesta Tem, deixa eu ver quem mais que eu tô vendo aqui Tempesta, nossa galera, não tô vendo porras nenhuma Tempesta, não sei quem mais que tá aí mano, mas Galerinha, like aqui embaixo e partiu Tô com 5 pessoas aqui nesse serviço, 3 pra um lado, 2 pro outro Então molecada, like aqui, quero ver mano, quero ver Ah, a galera tá tentando roubar então A galera foi roubar então Ah, tá bom, tá bom Enquanto isso que vocês vão tentando roubar mano Ó mano, se eu tivesse a porra de um sinalizador velho Era mais fácil Mas não velho, eu não tenho Vamos lá, vamos lá Ó mano, a galera tentando roubar velho, mas eles vão tomar no toba Eles só vão tomar no toba se eles tem que continuar fazendo isso Porque eu já tô como Eu já tô, nossa velho, eu não sabia o que dar de fazer isso Ai, ai, vai, 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 vai Boa moleque, eu peguei o trabucão aqui e já tô como Já peguei o trabuco aqui moleque E meu parceiro também chegou velho Muito bom cara Ih, meu parceiro não chegou não Ih, chegou sim Ah, tá ali Muito bom moleque Galera Olha só, olha só Porra Porra mano, por que não mirou? Por que não mirou? Porra Cadê os carrinhos? Cadê os carrinhos? Cadê meus amores? Vamos lá, vamos lá Pô, tô de tacanagem comigo aqui, né Cadê esses mísseis guiados, porra Peguei um Ai, foi quase Peguei outro, peguei outro Peguei moleque Beleza, o que que aconteceu? Rodada vencedor moleque Aí sim Rodada vencedor galera Like aqui embaixo Porra e vamos pra segunda rodada Caralho Bora molecada Vamos lá Runners vs New Cars Segunda rodada 1x0 pra nós Então galera Vamos lá Eu tô aqui com que carro Beleza, deixa eu ver Tem esse aqui Como é que eu ando nesse carro aqui? Ah, o penetrator galera Tem o penetrator Aqui tem só É, tem só o penetrator aqui moleque Então galerinha Vamos fortalecer Vamos deixar o like aqui, beleza? Ó mano Um eu tenho que pegar, né Um eu tenho que pegar, porra Aí sim Um eu tenho que pegar pelo menos Nossa, ele não morreu Ah tá Ainda bem Beleza, vamos lá Eita Nossa, mano Que isso Que isso moleque Caraca Jogo vencedor já Nossa moleque Mano Tinha colocado duas rodadas Então eu pensei Não, vai ser equilibrado esse jogo Vai ser equilibrado Então pelo menos umas três rodadas Acho que a gente vai levar esse jogo Mano Caraca Velho Muito bom Mano Rodada de jogo vencedor É pra nós Galera Eu quero ver todo mundo Deixando o like Embaixo Se inscrevendo no canal Mano Runners vs Newcastle Tinha o Tempesta Tinha Tinha o Tempesta O O O O penetrator Acho que tinha O Mano Sei lá Não sei Só sei que tinha um monte de carro Aí galerinha Quero ver todo mundo Deixando o like Embaixo Se inscrevendo no canal Divulgando vídeo Pra seus amigos Meu Twitter Tá aqui na descrição E até a próxima Valeu